Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Mas é que aí, mano, o Mandebus vai fazer o que na partida? O papel do Mandebus é dar defog, velho. O bicho não faz muita coisa além disso. Mas eu vou dar a minha Steel Proc aqui. Já forçar o defog dele. E provavelmente dar um Thunder Wave em alguém, mano. Porque se ele tentar entrar com o Mandebus pra levantar... Pra dar o defog, eu dou um Thunder Wave naquele bicho. Fico mais rápido e começo a dar Moonblast e ganho no 1x1. Bora ver o que esse Zapdos vai querer fazer. A gente começou com a nossa Clefable. A Clefable é uma troca muito... Tipo, é um matchup muito difícil pra ele, velho. Porque ele não sabe se eu socar o Mande. Ele não sabe que tipo de... Ele vai dar Thunderbolt, que é dar o maior dano possível na nossa Wanda. Eu vou dar o meu Stealth Rocks. E eu já consigo ver se esse é o defog ou não do time dele. Rapaz, eu não sei se você vai dar outro Thunderbolt ou não. O problema é que eu não tenho resistências também. Isso é muito tenso. Posso dar o Soft Boy prevendo... Pra ver o que ele vai fazer, velho. Quer saber? Eu vou recuperar a vida. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Ele vai continuar dando Thunderbolt. Não foi um crítico. Caramba, velho. Tá tirando demais, demais, demais. Bora dar um Soft Boy, porque eu já vi o que esse bicho vai querer fazer. E nessa rodada, eu acho que eu vou pro nosso Clef. O nosso Clef é Special Defensivo. É uma... Eu não posso fazer muita coisa. Eu vou ir pro nosso Clef. Eu vou pra nossa lixa. Você tá uma das... Das Scream. E se o BandeBuzz entrar na frente da lixa, eu já troco direto, velho. Ele vai continuar dando Thunderbolt. Eu não sei que tipo de zaps esse é, velho. Ele não mostrou item nenhum. Rapaz, eu vou sentar o Light Screen aqui agora. Ele vai trocar os zaps, ok. MandeBuzz. Nice, nice, nice. Perdeu aí 25%. Praz o Stealth Rock. Eu vou sentar o Light Screen, mano. E nessa rodada... Ah, eu acho que eu vou pra... Não. Vou pra Wanda, velho. Eu vou forçar... Esse bicho... A ficar em campo. Volta aí, Elite. Por que você dá o Defog agora? Eu dou o Thunder Raven na próxima rodada. Ele vai dar o Defog, ok. Tá apaixonado essa evasão? Ah, o Light Screen cai também com o Defog. Eu tinha esquecido disso. Hum. Vai ser difícil lidar com esse MandeBuzz. Vai ser muito difícil mesmo. Rapaz. Vou tentar sentar o Thunder Raven nesse MandeBuzz, velho. Ele não tem... Ele não tem Cleric, velho. Esse MandeBuzz vai ficar com o Thunder Raven se eu sentar. Talvez ele... Ele vai tirar. Você vai pros rápidos? Não, ele foi pro Dragon Knight. Ô, louco! Aí foi muito bom, velho. Porque se ele tinha... Lambert, agora já era. Você tinha? Não tinha. Ele é nice, mano. Nice, nice, nice. Rapaz, rapaz, rapaz. Eu acho que eu vou quebrar a Scale dele na primeira rodada. Ou do Stealth Rock? Não, eu vou dar Moonblast. Eu quero quebrar a Scale dele. Quero ver o que esse Dragon Knight vai querer fazer. A gente é defensivo mesmo. Moonblast vai tirar um bom dano dele. Ele é Leftovers. Não, ele é... Nossa, velho. Weakness Pod, você pode crer. Ainda bem que ele tá paralisado. Ironhead. Weakness Pod, você deve matar aquela rodada. Mata. Mas o... Nossa, velho. O bicho dele tá muito baixo agora, mano. E é uma ótima hora pra ir pra... Não, pra Crazy Diamond não. Vamos pra Bulma. A Bulma é nosso Scarf. Vamos pra aquela Bulma marota. Pegar o Multiscale. E... Bora dar aquele Moonblast maroto também. Extreme Speed. Mas a gente tá com o Multiscale. Graças ao Multiscale a gente sobreviveu bem, velho. E o Dragon Knight vai cair. Nice! Menos um ameaça pro time dele, velho. Mas o problema é que acabou na Stealth Rock também. Que tenso, que tenso. Hum. Quem você entraria agora? Com quem você entraria? Staraptor. Porque você sabe que eu não tenho entrado pra esse bicho. Eu consigo ver se você é Scarf ou não. Mas tem motivo. Vamos pra lixa, velho. Não tem motivo. Vamos ver o que o Staraptor vai querer fazer. Será que daria o Close Combat? E o Turn? Muito bom a jogada. Ele é Scarf, então. Nice! Bom saber, bom saber. Rapaz, o problema é o Mandibus. Mandibus é o cão, mano. É o cão. Vamos ver o que o Mandibus dele vai querer fazer. Zapdos vai querer entrar no lugar. Huh. Spikes. Provavelmente eu não vou fazer nada nessa partida pra mim. Mano, eu vou acertar o Light Screen e vou dar um... E vou trocar depois, velho. Hit Wave. É isso que a gente sobrevive. É isso que a gente sobrevive. É só não pegar o Burn? Nice. O que agora, mano? A gente pode ir pra Crazy Diamond. E levantar a nossa... Mega Evolução. Volta aí, Clef. Eu acho que... Com a gente Mega Evoluída, a gente consegue... Vai dar Thunderbolt dessa vez. A gente tá com o... As Screams é muito bom, velho. Vamos Mega Evoluir! E agora, velho? Quem quer... Mano, ninguém quer entrar na frente do Moon Blast. Vou dar o Moon Blast direto, velho. Nem vou... Dar o Protect na primeira rodada. Porque ele pode trocar. Esse é o mal. Vai tirar os Raps. Então é o Moon Blast de graça, velho. Pensando que a gente vai dar o... O Mande Bus vai entrar. Vixe, nice, mano. Eu só queria me livrar de você mesmo. Porque aí as Screams vai vir pra ficar mesmo, mano. Venha, Crazy Diamond! Venha, Cup! Porque ele... Mano, ele colocou no lugar errado. Moon Blast! Vamos ver o que eu tira desse Mande Bus. Ah, que delícia, Crazy Diamond! Agora sim, velho. Agora sim. Então, sem defog pra você agora. Não que importe muito, porque o time dele tá todo no ar. Intimidate! Hum. Eu não sei o que esse bicho vai querer fazer, velho. Realmente não sei. Mas a gente pode ir pro Quinjet. Rapaz. Sem o Mande Bus. Agora se eu levantar um Reflect, o Azumariu ganha. Na verdade, tem uns hábitos ainda. Os hábitos é um problema. E eu preciso manter esse bicho, mano. A Buma... Não, a Buma é a Scarf. Eu vou ir pro Quinjet. Mas ele pode dar o turn também. Não seria uma má jogada dele. Rapaz, Quinjet vai entrar! Stone Edge prevendo a troca. Muito boa. Vai matar o Quinjet. Não, não mata a gente. E a gente já pode... Eu... Que golpe é mais efetivo contra o time dele? Provavelmente o Fire Blast. Vamos dar o Fire Blast, vai. Vamos ver se ele fica ou não. Se ele ficar, ele vai ter que arriscar o outro Stone Edge, velho. O problema é que eu não sei que tipo de Landros Stone Edge, Earthquakes do... Huh? Não sei o que ele vai querer fazer. Realmente não sei. Porque ele também não mostrou que tipo de Landros ele é, velho. Ele vai dar outro Stone Edge. Caramba, velho. Caramba, velho. E de errar, Stone Edge, você manja ou nem? Cacilda. Bem, então... Vem, Alicia. Mano, você agora é o... Ok, vai ganhar o jogo pra gente, velho. Vou levantar o Reflect e começar a dar... Não, se ele entrar com os hábitos eu levanto depois o... O Light Screen. Ele não tem como se livrar agora do... Das Screams pra gente, velho. Eu não tenho certeza se o... O nosso Light Screen acabou já, velho. Que eu vou levantar o Reflect agora. Eu realmente não tenho certeza. Ele vai tirar o Landros. No nosso Reflect, hum. Ele troca os hábitos. É lado do Troca Segura dele. Vamos levantar aquele Light Screen Maroto. Reflect, quer dizer? Não sei se o Light Screen já vazou, mano. Vou dar um Fall Play pra ver se ele gasta um pouco mais de... Ele vai dar o Heat Wave, ok. Vai tirar um pouquinho de dano. Não matou, mas a gente consegue dar um Fall Play e já ver que tipo de hábitos esse bicho é. Se ele vai ter Leftovers ou não. Ele é Leftovers, ok. Agora deu pra ver. Rapaz. Bem, qualquer modo. Vou tentar acertar o Light Screen, senão... A gente não consegue vencer essa batalha, velho. Light Screen já tá... Ah, tá VPF mesmo. Aí vai acabar essa rodada aí, amocada, velho. Ali você vai cair pro Zapdos. A gente vai ter uma troca limpa agora. Hum... Light Screen, ouro, filho da mãe. Bem na rodada, velho. Bem na rodada. Vamos com o Crazy Diamond. Ah, velho. Aí foi tenso. Eu não acho que ele entra com... Mano, eu vou dar o Diamond Storm, velho. Eu não acho que ele entra com o... Você vai entrar com o Landros, velho. No meu... Ele entrou, velho. Que louco, mano. Que louco, velho. E agora o Diamond Storm não vai fazer nada contra esse bicho. Caramba, velho. Ih, minha defesa subiu. E a gente tá com o Reflect em pé, velho. Eu vou dar um Blast. Caramba, que bicho louco, mano. Earthquake com Reflect. E o... Ah, velho. Tadíssimo. Que filha da nossa. Que mancada, mano. Ah, velho. Não, mano. Esse foi a pior de todas, mano. Que tava o Reflect em um estágio de defesa. Nossa, mano. Esse foi o pior... Foi a pior... Nossa, velho do céu. Que mancada, velho. Foi a pior coisa que já aconteceu nas Batas... Nossa. Eu tava com um espécie de defesa e... Eu tava com... Caramba, tirou muita vida. Tava com... Um estágio de defesa. O Reflect... Nossa, velho. Isso foi mancada demais. Demás, demais, demais, demais. Nossa senhora. Eu não acredito no negócio desse, velho. Realmente não acredito. Parece que é brincadeira, mano. Ah, senhor. É incrível, velho. É incrível como o Hax... Agora importou, velho. Meu Deus. Sacrifica alguém pro... Togekiss. Togekiss aguenta dois? Togekiss? Será? Ah, esse é pouco... Tá, se aguentou por cagada. Ok. Nossa, que... Nossa, velho. Eu tô descrente com um negócio desse, mano. Eu tô muito descrente com um negócio desse, velho. Ele vai entrar com o Lendrus. Vai abaixar aí... Um estágio, mas eu tô ainda mais cinco. E vai ter que... Só que falta coisa pro Lendrus. Mas o problema é o Staraptor. Agora o Staraptor ganha a partida. Ah, velho. Eu ia sobreviver muito fácil aquilo. Muito fácil. Tipo, muito fácil, velho. Eu tô inconformado, mano. Ai, vamos dar uma com a gente. Deixar os hábitos mais baixos possíveis. Eu tô inconformadíssimo com isso. Ketchum! Nossa! Existe justiça nesse mundo, mano. Rapaz! Ai, a Mini. Nossa, existe justiça no mundo. Você tem que ir com ataque? Não, mano. Vai ser mais rápido que a nossa... Existe justiça no mundo, cara! Existe justiça no mundo! Bora, Mini! Caramba, velho! Uh! Caceta, mano! Que partida, velho! Nossa Senhora! Pra... Nossa, pra compensar a última, porque... Desculpa, pessoal, por causa dos ritos. Pessoal, se vocês gostaram dessa partida épica, deixa o like embaixo, inscreve no canal, nos vídeos sociais, compartilha com os amiguinhos e com as amiguinhas. E lembre-se que vai perder conteúdo. Fique de olho no TUMORAL!